Muito boa tarde, eu sou o Pia e esse é o programa Radar entrando no ar nesta quinta-feira dia 24 de julho direto aqui dos estúdios da TVE para todo o estado do Rio Grande do Sul, sempre levando muita música, cultura e informação até a tua casa, lembrando que o nosso sinal digital também chega na tua casa ali no 7.1 e também a gente pode se comunicar via internet aí lá na nossa fanpage no Facebook no Radar TVE. No programa de hoje quem vem fazendo um som ao vivo e batendo um papo com a gente é o músico Henri Lentino que já tem mais de 20 anos de carreira musical. Sua base é o chorinho, o samba e a MPB, mas sem preconceito já misturou esses ritmos que são bem brasileiros com rock e até mesmo com funk carioca. No programa de hoje vamos ter uma dica musical via Skype com o músico e compositor Tonho Croco, não perde que o som que ele vai indicar para vocês, é muito legal. A gente segue te mostrando o trabalho musical do Pio Abreu e também tu confere um bate-papo que rolou com ele aqui nos estúdios da TVE. E o Radar de hoje começa com música ao vivo ao som do Henri Lentino. Vamos nessa! 1, 2, 3, 4 Tudo tem seu tempo e seu preço Reconheço mas esqueço e me miro do avesso Tudo tem seu tempo e seu preço Reconheço mas esqueço e me viro do avesso Um desfecho acabar na paz Vem o samba, canta um bamba Um povo querendo mais Mundo tão mesquinho e traçoeiro Explora o povo até o coveiro Tira fé e teu dinheiro Mas no terreiro o samba traz Vem o samba, canta um bamba Um povo querendo mais Verme quando pinta lá no morro Não tem vacina pra cachorro Nem remédio pra enjoo E cada um sabe o que faz Vem o samba, canta um bamba Um povo querendo mais De jeito conquista o leque e o respeito Se tô duro dói o peito Se tamo junto tamo um jeito Que não pode o quê? É pra que já vem o samba, canta um bamba Um povo querendo mais Quem mente já vacila simplesmente Tira onda do semente Sempre foge do batente e vira a cara Olha só Pra trás vem o samba, canta um bamba O povo querendo mais Guerreiro tem missão de um mensageiro Já vacila Vem o samba, canta um bamba O povo querendo mais Com o pai de sei que tem a verdade Ouço sempre com humildade Pois a nossa integridade É a soma do quê? Dos nossos ancestrais Vem o samba, canta um bamba O povo querendo mais O pato pateta pegou na gola Viola do gato, viola do saco Não deu adeus e partiu O rato cascudo não era trouxa Nem trágico Meu a uva no caixa Veneno tinha, chumiu O cachorro quente queimado Nascido em ano binário Já tinha filho do incenso Tocava só riboleiro O canto sagrado Tocado, direcionado Fogaludo, interpretado Pelo seu compositor Se fosse vereador Deputado, milho sagrado Você transgressou Na passidade de um garrico Ria pro dia Do dia a dia Sofria o pobre trabalhador Com a força do gueto Pra dançar o moreto No funk, o samba, o enredo E não importa Só por Mancina, Pantera, Vivo Azul da Fortela Guerreiro como Mandela Eu canto do beija-flor Viva nosso Brasil Inteligente, surgiu Fiséria, greve, oufome Se liga, pala, que como Salto alto da barra Arropeço o rado do asfalto Moleque, grita no morro Liberdade, sua amor Alguém já me disse Que luteia tolice Deus me deu a missão A fé nos dá solução Por isso o peço A culpa é de se ver De parte de cima Falei com muita alegria Contigo sua verdade Falei com muita alegria Falei com muita alegria Valeu, hein, Relentino Sonzera Daqui a pouquinho o cara Volta aí pra bater um papo Aqui no radar E também fazer mais um som Agora a gente confere A agenda cultural do radar Com toques de exposições Artes plásticas Fotografia Cinema E shows E mais vestibular Confere aí A Urban Arts Porto Alegre Inaugura hoje A exposição Faces Do artista plástico E ilustrador gaúcho Pablo Cepari A cultura pop O rock O surf E o skate Estão entre as referências Do artista A exposição está aberta Para visitação Até o dia 14 de agosto Na Urban Arts Porto Alegre No bairro Moinhos de Vento O projeto História no Cinema Para vestibulandos Exibe o filme Os Três Mosqueteiros No próximo sábado No Cine Bancários Após a sessão Acontece uma palestra Que discute a idade moderna Com foco no conteúdo Das provas de vestibular Artistas consagrados Artistas consagrados Nos palcos do Rio Grande do Sul São homenageados Pela fotógrafa Fernanda Chemali A exposição Retratos Clássicos Do rock gaúcho Fica em cartaz Até o dia 15 de agosto Na cafeteria do Sesc Do centro de Porto Alegre O trabalho Vem sendo realizado Desde o final Dos anos 80 E quem estiver em Santa Maria No final de semana Pode conferir o festival Menos Armas Mais Comida Que acontece no sábado No Havanas Seis bandas participam Da quarta edição do festival Que tem o objetivo De arrecadar alimentos Para as comunidades indígenas Da cidade